Fala pessoal, tudo bem? Nesse Papo Red Carnaval, vamos falar sobre assédio. Assédio é uma palavra de origem militar, é uma expressão latina, em latim se diz obsidio, que significa cerco. E cerco é uma estratégia militar para conquistar uma cidade que oferece muita resistência. Ao levantar um cerco, esta cidade fica limitada ao acesso dos recursos externos, ou seja, com o passar do tempo, ela se veria obrigada a se render. Portanto, a noção de assédio traz a ideia de obrigar alguém a fazer algo contra a sua vontade. Quando pensamos hoje numa sociedade contemporânea marcada pelo Estado de Direito, temos que lembrar que nenhum indivíduo é obrigado a fazer nada contra a sua vontade, a não ser pela força da lei. Consequentemente, se alguém assedia uma pessoa, o assediador está obrigando aquele que é assediado a realizar uma ação que o assediado não quer. Logo, temos aí uma relação de força, uma relação de poder, marcada pela violência. Esta violência não precisa ser física, ela pode ser simbólica, ela pode ser psicológica, ela pode ser uma violência pautada no poder econômico, numa hierarquia dentro de uma empresa e numa série de outras esferas. Mas a marca fundamental, então, do assédio é a violência, é o uso da força para obrigar o assediado a ceder ao assediador. Consequentemente, não podemos considerar o assédio como uma conduta ética, pois aquilo que é ético, pelo menos na noção kantiana de ética, é um comportamento que pode ser universalizado. O assédio não pode ser universalizado. Se todos nós utilizarmos da força, da violência para que possamos conseguir nossos objetivos, chegaríamos, em última instância, numa situação de guerra de todos contra todos, numa situação prevista pelo filósofo Hobbes, que levaria a desintegração da sociedade. Consequentemente, qual seria a nossa conclusão? De que o assediador, em última instância, é um criminoso. Ele está violando o direito do outro. Ele está usando a violência, a força, para obrigar o assediado a ceder à sua vontade. Pense bem sobre isso nesse carnaval. Carnaval é tempo para se divertir e assédio não tem graça nenhuma. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.